Bem-vindos à TV Shopping. Se a tecnologia prometeu, ela cumpriu. Interferir em todos os níveis da relação humana, especialmente nas relações de consumo. Hoje, a gente está com a prova viva, nacional aqui, que é o Romero Rodrigues, o presidente do Buscapé. Tudo bem? Tudo bem, Cláudio. Tudo ótimo. Romero, recentemente vocês lançaram, só para dar uma ideia do que eu estou falando, vocês lançaram uma ferramenta que é para as pessoas usarem smartphone. O camarada entra na loja, escaneia com seu smartphone um código de barras de um produto, imediatamente aparecem os preços de todos os concorrentes, etc., para ele argumentar o vivo e em cores com o vendedor da loja. Fora isso, cai num blog, com as observações dos usuários, etc. O que você acha, Romero? Por que vocês tiveram a ideia de fazer uma coisa desse tipo? Por que o consumidor precisa dessa informação no ponto de venda? Pergunta super pertinente. Na verdade, o Buscapé começou do desejo de transferir um pouco do poder de decisão de compra do varejo para o consumidor. Então, o consumidor, obviamente, decide o produto que vai comprar, mas a gente sabe que, às vezes, o produto não está na prateleira do varejo, ele opta por um produto equivalente, assim por diante. Principalmente quando você pega alguns bens de consumo, você tem uma dúvida muito grande em relação ao preço, se está bom ou não, porque tem diferenças grandes de preço. E se é realmente o melhor produto para você comprar. Aliado a isso, a gente começou a perceber a mobilidade, os smartphones, e ainda aliado a isso, tem o próprio comportamento do consumidor, o usuário do Buscapé, que vai muito ao shopping, usa o shopping center, às vezes, como um showroom. Volta para a internet, aí usa a internet para colher a opinião de amigos e, eventualmente, compra online e, eventualmente, compra no shopping center. Então, a grande verdade é que, na cabeça do consumidor, não existe esse negócio de canal. Ele quer comprar um televisor e ele nem percebe se ele acabou comprando online ou dentro de uma loja do shopping center. E o que a gente fez foi colocar todas essas informações, esses dados, dentro de um aplicativo de celular. Então, quer dizer, na frente da loja, na frente do vendedor, o consumidor pode comparar preço, pode, principalmente, olhar a opinião de outros consumidores em relação àquele produto e fechar a compra naquele mesmo momento. Então, quer dizer, antes de um aplicativo como esse, às vezes, o vendedor até perdia a venda, porque o consumidor saía, ia para casa, olhava na internet e, eventualmente, comprava. Agora, o vendedor ainda consegue dar uma negociada e falar, não, eu cubro esse preço, leva agora, que é um apelo muito grande o consumidor poder sair com o produto debaixo do braço. Sem dúvida. Agora, você falou em loja virtual e você falou em loja física. E o Buscapé, ele me parece, ou esse tipo de ferramenta, que você vai explicar depois, porque vocês não agem só, não atuam só naquele segmento da busca de preço. Vocês têm um serviço muito mais amplo do que esse. Quando um consumidor tem isso na mão, ele está aliando a loja virtual à loja física? É isso? Sim, sim, sem dúvida. O que acontece na prática é um complemento. O consumidor, ele acaba, às vezes, não conseguindo o que ele quer, informação no mundo virtual, ele vai procurar uma loja física para dar uma olhada no produto, entender se o produto vai atender a necessidade ou não e, eventualmente, ele vai fechar na própria loja física ou na loja virtual. E esse complemento é super natural. Hoje, a gente tem, dos usuários que utilizam o Buscapé e, diariamente, a gente tem 800 mil pessoas entrando no Buscapé todo dia. Então, quer dizer, é um número grande comparado a número, eu não sei quantas pessoas hoje frequentam shopping centers por dia, é um número maior. Mas, mesmo assim, 800 mil pessoas é um número relevante. 30% disso compra na internet. Os outros 70% desse número, ou seja, cerca de 500 mil pessoas, todo dia estão lá no Buscapé para entender o produto, mas elas vão até uma loja física, vão até o shopping center para realizar a compra. Um consumidor, ele pensa no produto que ele vai comprar, depois ele pensa na questão técnica, tecnológica, depois ele pensa no preço, depois ele vai à compra e tal. A commodity, um produto que é uma commodity, ele, eu, fazendo um paralelo com aquele reembolso postal antigo, as pessoas só compravam aquilo que era commodity, porque elas sabiam o que elas iam receber, entendeu? O quanto o fato do produto ser um produto tailor-made interfere e impede que todo esse processo de decisão virtual não venha a acontecer? Isso acontece, mas tem diminuído drasticamente. Eu tenho um exemplo até muito bom para dar. Uma das empresas, chega a ser do grupo Buscapé, mas é também do grupo sul-africano que investiu no Buscapé, que é o Naspers, se chama Brands Club. Eles fazem, na verdade, é um clube de vendas privado que vende com até 80% de desconto grandes marcas de moda. É o equivalente de um outlet na internet. E você nunca imaginaria que as pessoas comprariam moda pela internet e vem crescendo muito. Então, o que acontece na prática é que, óbvio, a gente tem uma latinidade grande. O brasileiro costumava brincar, ele gosta de pegar até no CD que ele vai comprar. Mas essa barreira vem caindo. Padronização vem aumentando. Mesmo para a indústria de moda, você vê cada vez mais exemplos bem-sucedidos, que é o mais difícil. E o usuário, ele cada vez mais confia em avaliações de outros usuários ou de um conhecimento prévio da marca. Essa sequência que você falou do consumo, falta uma última parte, que é o seguinte, o camarada, às vezes, ele compra e não está satisfeito, ele tem que devolver. E a chamada logística reversa, está certo? Vocês pensaram em estender isso para essa parte também? Não. A gente dá o apoio virtual para que isso aconteça de alguma forma. Então, nós temos uma área muito forte de serviço de atendimento ao consumidor no Buscapé. Temos isso no EBIT e temos um produto que chama confiômetro.com, onde as pessoas podem reclamar sobre algum problema que tiveram. E vocês têm alguma ideia, algum parâmetro, alguma medida de, por exemplo, porque eu imagino que isso baixa o preço dos produtos, está certo? Quer dizer, se o camarada pode comparar e ele vai sempre passar a régua no mais baixo. Vocês têm alguma mensuração de, por causa das ferramentas de vocês, o quanto baixa o preço para o consumidor final? É interessante. Nós não temos nada específico com o Buscapé, mas a gente já fez algumas parcerias com algumas universidades e lá fora já existiram alguns estudos que justamente mostram como os comparadores de preço, de alguma forma, ajudam a economia em geral, inclusive, a conter inflação ou qualquer outro problema. Mas o mais interessante, Cláudio, é o seguinte, o varejista, num princípio, ele fica muito preocupado, ficava muito preocupado no começo do Buscapé, porque achava que isso ia diminuir muito margem. Porque é a mesma geladeira, vai ter 30 varejistas, é só uma briga por preço. Não é verdade. Então, a marca do varejista, a reputação, que não é só marca, mas é o que falam desse varejista, e principalmente experiências passadas com o varejista faz com que isso crie uma fidelização muito forte. Mas em muitos casos, imagino que a maioria, a pessoa escolhe pelo preço, não? O preço é forte. Até uma característica interessante, a maior ordenação de resultados é por menor preço. A segunda maior ordenação, já quase empatando com o menor preço, é valor da parcela. Ou seja, não importa o número de parcelas, nem os juros, mas eu tenho 50 reais e eu preciso de uma geladeira. É o que cabe no bolso. O que cabe no bolso. Então, ou seja, você vê um comportamento de classe C e D entrando na internet para consumir. Que é o pensamento de share of wallet. Eu posso até entender de matemática financeira, eu posso até entender de juros, mas eu tenho 50 reais e eu preciso de uma geladeira. Então, isso que acaba trazendo os varejistas que ainda não estavam, como, por exemplo, uma casa Bahia e outros. Mas a classe C e D já está dentro, está ativa e está comprando. Onde é que o Buscapé ganha dinheiro? Como é que ele fatura? Está certo. Bom, o Buscapé, propriamente dito, a marca Buscapé, ele fatura de duas formas. A primeira e maior é cobrando das lojas um valor por clique toda vez que o usuário clica para ir para a loja. Como funciona isso? A pessoa entrou, procurou uma câmera digital, comparou os modelos lado a lado, decidiu por uma câmera da marca X, compara preços dessa câmera, olha todas as opções de preço de todos os varejistas, tem lá 30 varejistas, escolhe um, clica naquele. Naquele momento, aquele varejista paga uma quantia, em torno de alguns centavos, entre cinco centavos e um real, dependendo da categoria, para receber aquele usuário qualificado. Já o pagamento digital, que é uma plataforma de pagamentos, para quem quiser utilizar o pagamento digital, o pagamento digital cobra uma comissão sobre o valor da venda, similar a qualquer forma de pagamento. A parte da rede de afiliados funciona também por comissão sobre vendas. Muito obrigado pela entrevista e até uma próxima. Imagina, Cláudio, um prazer enorme. Obrigado.